Agora uma história bem chocante. A modelo Samen dos Santos usou as redes sociais para denunciar uma situação chocante que ela passou no Mariá Plaza Hotel, em Araçatuba, São Paulo. Ela foi assediada por um hóspede, enquanto também estava hospedada no local por uma ação de uma marca. Primeiro o homem disse que ela era linda, mas depois pediu que funcionários falassem com o Samen no nome dele, para saber se ela tinha interesse. Com as negativas dela, o assediador foi até a modelo em uma das áreas da piscina e o momento foi registrado em vídeo. A jovem ficou chocada com a atitude e o assediador pediu desculpas, alegando a atitude e se dizendo extrovertido. Com o choque da mulher, que manifestava sua indignação, ele pede desculpas repetidamente e chega a chamá-la de meu amor. Nós temos as imagens desse momento e vamos ver agora. Olá, tudo bem com o senhor? Tudo certo? Como é que é? Como é a história? Fui louco fazer a boca. Mas isso é falta de respeito? O senhor está sendo um pouco inconveniente, um pouco não, bastante. Estou aqui pegando um sol tranquilo, mas isso não é certo, né? É, então vou pedir para o senhor que o senhor... Mas eu sou extrovertido... Não, não, tem uma diferença muito grande a gente ser extrovertido e passar do limite, né? Aí o senhor perguntou, falou o que ia fazer... O senhor está passando do limite, desculpa. Sim, o senhor está passando muito do limite, o senhor está falando... O senhor está falando que ia fazer amor comigo. Eu sou extrovertido, eu quero. Não, não, o senhor não pode vir falar esse tipo de coisa para mim, isso é falta de respeito, isso é assédio. Eu sou extrovertido. Assédio sexual é assédio moral, o senhor não pode fazer isso. Eu sou extrovertido. Não, não, desculpa, eu só quero que o senhor se afaste de mim, por favor. Agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, amor, estou muito incomodada, sério, é muita falta de respeito, isso. Quem se vê, eu acho que ele é para mim falar comigo desse jeito. Sério, que nojo. É horrível, né, gente?